Olá, sejam bem-vindos ao canal Vorten. Hoje, para o unboxing da mais recente novidade da Huawei, que volta a contar com a colaboração da Leica para uma linha de smartphones que pretende marcar a diferença. Este é o P10. Se não tem por hábito guardar as caixas dos seus equipamentos, garante-me que esta será a exceção. Minimalista, apenas com algumas inscrições emprateado nas laterais e na frente, salta desde logo à vista o logotipo da Leica. Mas é no momento da abertura que a magia acontece. Em forma de concha, é impossível resistir a não abrir e fechar umas quantas vezes seguidas de tão incrível que é a sensação. Uma vez mais, destaque para os detalhes, com a Huawei a colocar pequenos ícones nas caixas interiores, que indicam o conteúdo de cada uma. Nesta primeira, o acessórico nos permite abrir a slot que carrega o cartão SIM e o microSD. No interior, uma bolsa de plástico reserva-nos um pequeno mimo da Huawei. Para além do habitual guia de utilização rápida, com algumas informações, temos uma capa protetora para o nosso novo smartphone, rígida e com uma ligeira textura na parte traseira. Aqui, um cabo USB tipo C para carregamento e transmissão de dados e auriculares, sendo que a Huawei não abdicou da entrada mini-jack nesta sua nova linha de smartphones. Por fim, o carregador de parede da Huawei, essencial para a função supercharge deste P10, que nos permite carregar metade da bateria em pouco mais de meia hora. Com um peso de 145 gramas, o corpo é de alumínio, com destaque para o design de arestas arredondadas e para o sensor de impressões digitais, agora na parte frontal. Junto às teclas de volume, o botão de ligar e desligar faz-se notar pela sua coloração e textura diferentes. No fundo, entradas mini-jack e USB tipo C e no topo, a câmara frontal, a primeira com a chancela leica. Na parte de trás, uma câmara monocromática de 20 megapixels e uma segunda câmara RGB de 12 megapixels com estabilizador de imagem. O ecrã é de 5.1 polegadas com resolução Full HD e tecnologia IPS Neo. No primeiro arranque, uma série de configurações, com destaque para o registro da impressão digital, que permitirá desbloquear o telemóvel de forma rápida e segura. Com ligações Wi-Fi, Bluetooth e suporte para NFC, o sistema operativo é o Android 7.0 Nougat, otimizado pela interface da Huawei, é a MUI 5.1, que promete uma experiência de utilização à altura dos argumentos deste smartphone. Este Huawei P10 já se encontra disponível em todas as lojas Vorten e em vorten.pt. E aí